Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta a nossa maravilhosa campanha aqui, jogando com a IT de Hearts of Iron 4, eu ia falar de Europa, porque a vida do Aki é jogar Europa, vou ativar isso aqui, it's time, it's time de conquistar a costa riquenha, vamos lá, só vamos declarar, let's go, come on guys, oh god, não tá funcionando, quem fez eu mexer nisso aqui antes, por que que vocês fizeram isso? Pronto, foi. Comecei a entrar em desespero, como vocês podem ver. Engenheiros foram feitos aqui, muito bem, não são os engenheiros do Havaí, são os engenheiros do Haiti, é quase, né, parecido, não é a mesma coisa, parecido. Ah, vamos pegar aqui um pouquinho mais de tecnologia, galera, se der, não, 425 dias a gente não tá afim de pagar não, né. Tá, poderia pegar coisas nível 2 ali, mas eu acho que a coisa nível 2 mais importante por enquanto é aquilo ali, tá, tem outras coisas que a gente deveria pegar, mas tá de boa, vamos aqui por Super Blitz, legal, tô gostando do Blitz, parece bom. Boa galera, aê! Yes! Yes! Adoro invasão naval, galera, meu Deus. Pô, por que que... Sério, imagina se o Hitler soubesse dessa estratégia. Imagina o Hitler usando essa estratégia aqui. Já pensou? Já pensou? É, vamos lá. Ah, talvez eu tenha que fantochar esses caras, não sei, vamos primeiramente pegar tudo, tá, ok aqui, ok, ixi. E agora esses caras aqui, novamente, tem que tá pronto pra próxima invasão. Cara, nem terminou a outra invasão ali, né, terminei, vai. Pronto, thank you very much. Deixa eu organizar mais o próximo ataque aqui e já volto com vocês, galera, um segundo. Beleza, galera, elaborei os próximos planos aqui de batalha, né, as coisas estão elaboradas aqui. Vamos dar uma olhada nisso aqui, se isso aqui tá funcionando conforme devia, né, eu sinceramente não sei se está. Vamos olhar. Uh, olha só, olha. Olha quem tá descendo lá pro outro lado, ó. Hã? Quem disse que não funcionava? Quem disse? Só acho estranho porque... Ah, tem dois porque surgiu um submarino novo e foi pra lá. Beleza. Maravilhindo. I like it. Love it. Tá bom. Então, com um só, nós conseguimos patrulhar os dois lados aqui, né. Maravilhindo, galera, porque era justamente isso que eu tava com dificuldade no último episódio. Agradeço a ajuda de vocês aí, né. Eu até tinha achado, ah, não deve funcionar isso. Ah, tá bom. Vamos colocar esse cara aqui. Aqui. Ah, vamos lá, eu consigo. Aqui. Pronto. Obrigado. Fanatismo ideológico maravilhoso, porque isso aqui me dá suporte e guerra, né. Quer dizer que com mais 150 pontos a gente vai conseguir fazer coisas maravilhindas aqui. Ah, infelizmente eu não consigo pegar isso aqui, porque 50 fábricas eu vou precisar. Por enquanto eu não tenho isso, poderia descer nessas coisas aqui. Ah, 100% de bônus de pesquisa de doutrina terrestre, definitivamente queremos isso. Ah, deixa eu olhar aqui também. Pode ter 89 dias pra defesa aprofundada, maravilhoso. Vai acontecer exatamente na hora que a gente quer. E lá vem o titio, né. E lá vem o titio. Titio Rittler. Ah, vamos dar uma olhada aqui nas nossas reações. Força policial, força policial, tranquilo. Isso aqui a gente tá com a divisão exatamente de infantaria. Cavalaria, eventualmente a gente tem que modificar isso aqui, né. Salvo engano, eu não tenho. Cara, eu acho que eu não tenho cavalaria. Tenho? Acho que eu não tenho. Sinceramente, acho que eu não tenho. Certo? Tem cavalaria? Eu não tenho mesmo, ok. Tá bom. Não tem problema não. Mas eu preciso muito pesquisar a Apolônia juntando aos aliados, ok. Agosto de 39. Eu tenho que tomar cuidado na hora de eu falar datas aqui, né, galera. Isso gera alguns constrangimentos no canal. Galera, perdoem-me se eu não sei tudo da Segunda Guerra Mundial. Ou da Primeira, ou de qualquer fato histórico que exista, tá. Cara, por que eu não tenho cavalaria? Pera. Não, isso é estranho. Why? Eu deveria ter cavalaria, certo? Cavalaria é infantaria básica, certo? Pera aí. E aí, galera. Let's go. Usar um modelo pra editar. Ah, não. Beleza. Galera, na verdade o Aka tava fazendo bobagem, né. Porque eu tava vindo aqui na parte de batalhão de infantaria. Mas na verdade são batalhões móveis. Obviamente cavalaria. Por isso que o Aka não estava encontrando nada, tá. Enfim. O Aka fazendo uma kiss. Vamos olhar aqui. Como é que você tá? De manpower. Manpower zerado, ok. Delícia. Como é que tá aqui as revoltas? Importante. Tá subindo. Galope. Parou. Parou nos 9%. Beleza, ok. Fica aí. 9% é bom. Vamos manter isso aí. Estou esperando dar 150 pontos de poder político aqui, galera. Porque finalmente nós podemos ir pela, pelo menos, a mobilização parcial. Aquilo ali já vai fazer uma enorme diferença pra gente, né. Atingir 50% de coisa tá meio longe. Até porque eu não... Cara, já era pra poder fazer... Bom, já posso, né. Já posso fazer propaganda de guerra. Preciso de 150 pontos. Exato. Será que seria melhor? Acho que propaganda de guerra é melhor, galera. Pra ser muito sincero, acho que propaganda de guerra é melhor, tá. Pra gente subir esse suporte de guerra aí. O suporte de guerra tá muito baixo. A Alemanha tá fazendo zoeira lá, né. Deixa a Alemanha fazendo zoeira. Porém, ela ataca todo mundo aqui. Aparentemente, a Polônia tá... Não, não tá, né. Eu ia falar, a Polônia tá segurando mais do que segurou na vida real. Mas não, galera. Não tá, não. Não tá, não. Tá na mesma toada aqui. Pode ficar tranquilo. Cadê o Reino Unido quando se precisa dele, né. Cadê o Reino Unido. Galera, vamos clicar aqui. Eu acho que clicar aqui é melhor. Vamos clicar ali. Vamos subir esses pontinhos aí de suporte de guerra. Mais um de suporte de guerra vai ser lindo. Sim, deveria tá subindo mais um. Cadê? Passou três dias. Por que que não subiu? Pronto, subiu um. A queda de Varsóvia. Ok. A galera lá tá tendo que lidar com o tio Hitler. E aqui na Nicarágua falta quanto tempo? Uau, 130 dias ainda. Dá pra fazer bastante zoeira ainda, galera. Tô fazendo 1.22 pontos de poder político por mês, né. Isso é maravilhindo, na verdade. Força em exército tá ok. Depois tem mais uma doutrina ali embaixo. Que dá mais um pouquinho de experiência. Eu queria... Eu não tenho isso, né. Eu queria alguma coisa de suporte, mas não tenho. Artefantaria e artilharia de suporte. Definitivamente eu não tenho. O Hitler tá botando pra quebrar o mundo. Bélgica entrando ali e tal. Agorinha ou Estados Unidos vai lá intervir? Tipo, agorinha. Entre aspas, né. Ah, esforço nuclear. Eu preciso de esforço nuclear? Na real eu precisava. Mandei mal, né. Se eu pegasse isso aqui primeiro, antes de pesquisar isso aqui. Isso aqui provavelmente já estaria pronto. Mas tá bom. A Holanda já foi, hein. A Holanda já foi, hein. A Holandinha não deu nem pro cheiro pro tio Hitler. Cadê? A França já deve tá caindo também, né. Eu acho que a França, ela começa a perder a guerra. Na hora que ela vê a galera capitulando aqui. Ela fala, meu Deus, a Holanda capitulou. Eu acho. Haiti tá bem. Haiti. Vou colocar uma fábricazinha ali. Os caras pra descer o bagulho dele aqui, ó. O coiso dele aqui, ó. Negócio aqui, ó. Bélgicazinha já foi. França. Vamos contar os dias, galera. 26 de outubro. Ah, ele vai perder um tempo ali com o Luxembourg. Então talvez dure uns dois ou três dias a mais. 26 de outubro. Vamos ver. Na hora que furar isso aqui vai ser... 28 de outubro, dois dias. Durou, durou bastante. Durou mais do que eu imaginava. O RSS já fez a zoeira dela. Tamo junto com o RSS. O Luxembourg incrivelmente capitulou primeiro que a França. Eu realmente achei que a França ia capitular primeiro. E é isso. Vai durar cinco dias inteiros? Não acredito. Cinco dias. Cinco dias é recorde. Tá, pegamos esforço de exército. Esforço no outro negócio aqui. Somos pessoas esforçadas. Ah, aviação não me interessa muito. Isso aqui eventualmente a gente vai precisar. Mas eu acho que eu não vou pegar ainda. A gente tá bem atrás aqui no bague. Dois de novembro. Três de novembro. Que isso, hein? Aí sim fomos surpreendidos novamente. Vou pegar as novas artilharias aqui. Novos equipamentos. Aí sim fomos surpreendidos novamente, galera. Olha só. Ah, é. Tá cheatando. França é cheater. Pronto. Já era. Uau. Dez dias. Praticamente. Dia sete. Dia oito. Nossa. Não dá mais dez dias é cheater. O jogo travou. Bugou. Ah, durou exatamente dez dias, né? Dez dias aqui. Beleza. É isso. Uh, o voo de Rudolf Hess. Deu problema, hein? Deu ruim. O negócio estourou. France Division. É bug, Pafferra. Salve os poderes psiquiônicos do Ian. Com certeza. O cara chegou aqui pra bugar a minha série. Galera, nem acredito. Tem 48% de suporte de guerra. Já pensou se a gente tem 50? Se tiver 50, eu sou o rei. E a gente tem 40 dias ali pra aumentar. Uau. Tô feliz com isso aí, meu. Agora, de fato, é só vir pra mobilização de guerra. A gente vai tá muito bem. Obrigado, né? Vai ter fábricas. Cara, nem acredito que eu vou ter fábrica. Vai ser uma coisa linda isso aí. Tenho 4 fábricas aqui. Defesa aprofundada. Cara, agora aí é a questão. Deixa eu pensar se eu vou por aqui ou por aqui, galera. Um segundo. Ok, galera. Eu discuti aqui um pouquinho com o pessoal no chat. E, assim, o Haiti já é uma nação que tem pouca mão de obra. Então, não adianta eu vir pela linha mais fraca dessa doutrina terrestre só pra tentar arrumar uma coisa que, de fato, não vai arrumar. 5% é mais de mão de obra? Ok. Vai representar bastante pro Haiti. Só que vai continuar sendo pouco. Não vai ser solução pra nada. Então, vamos descer pra cá pra gente ter equipamento de sobra, dado que, de fato, nós não temos tantas fábricas militares assim, né? Nós só temos as que nós conseguimos ali com as doutrinas, com a árvore de foco, tá bom? Então, vamos descer por aqui mesmo, galera. Aqui é a melhor opção na minha visão, tá bom? Ok. Vamos lá, galera. Tem alguns dias aqui ainda pra gente atacar, né? Faltam 80 dias. Isso é bom. Nós vamos ter pontos suficientes pra descer aqui pra economia de guerra, tá? Descer aqui pra economia de guerra, o que que tá faltando? Tá faltando só os 150 pontos, né? Ok. Nós já temos aqui 50 pontos de suporte de guerra, cara. O suporte de guerra do Haiti tava muito depenado, né, galera? Muito, muito destroçado aqui. Mas tá bom. Uma das coisas que eu tava discutindo, galera, é o seguinte. Descer por aqui faz muito, faz muito sentido, dado que, de fato, assim, nós até temos equipamentos aqui na reserva, só que a gente não tem tanta fábrica. A nossa produção de equipamento não é alta. Então, consumir menos equipamento possível é uma boa. E as nossas unidades, a maior parte delas, pelo menos, né, já tem aqui também hospital de campanha. O hospital de campo, perdão. O que diminui bastante, né, o consumo de manpower pra cada uma dessas unidades. Então, eu acho que a gente tá caminhando aqui a passos largos no lado certo aqui da jogatina, tá, galera? Adoraria colocar mais suzeiro do navais aqui pra ficar com 10 de witch, mas aparentemente a gente não tá conseguindo. Eu até comecei a pensar que talvez nós poderíamos colocar infantaria, né? Mas, olha só, infantaria diminui aqui a proporção de recuperação um pouquinho, aumenta o peso, uso de supply, tudo bem, né? Por incrível que pareça diminui a perfuração, switch aumenta um pouquinho, pão de obra aumenta um pouquinho. Isso aqui, com a medida de infantaria, também aumenta um pouquinho. Cara, não é tão ruim, na verdade. Quanto que sobe de HP? 25 de HP é muita coisa, organização mais 2 também é muita coisa. Pressão, ataque leve, mais 3, quase nada. Defesa mais 20, isso é lindo. Ruptura de linha de inimigo, mais 2, tá? Adoro essa ruptura de linha de inimigo. O ataque não fez quase nenhuma diferença, mas organização em HP faz muita diferença. Talvez isso aqui faça sentido, tá? Não vou fazer agora, mas talvez faça sentido pra gente mais tarde. Olha o que vai rolar aqui. Dinamarca entrou em guerra com o Eixo, né? Ou melhor dizendo, o Eixo entrou em guerra com o Dinamarca. Ele já tá ali passando o carro. O Reino Unido tá falando que vai proteger todo mundo. E o pau tá quebrando na Europa. Basicamente é isso que tá acontecendo ali. Enquanto isso, a gente tá tentando dominar aqui as Américas, né? Na Noruega e tal, beleza, tranquilo, maravilhoso, maravilhindo. Quanto tempo que falta aqui pra gente? 40 dias ainda. Ok, vou esperar. Ok, galera. Esforço em doutrina. Lindo, né? Mais um pouquinho aqui pra gente melhorar nossas doutrinas. Eu acho que vou pegar o próximo. Não tem problema nenhum a gente pegar o próximo, sinceramente falando. A gente tem alguma coisa aqui que a gente queira pegar antes. Não acho que tem. Eu poderia pegar aquilo ali, mas não faz sentido por enquanto. É, galera. Eu acho que... Vamos pegar isso aqui mesmo, sem doutrina. Poderia segurar também pra pegar pontos. PP aqui tá faltando um pouquinho. Mas por enquanto tá sossegado. A Islândia, aparentemente... O que que rolou? Aconteceu algum evento com a Islândia ali que eu acabei não lendo, galera. Ah, eu tô achando estranho esses caras não estarem se matando ainda, né? A Finlândia e a União Soviética. Em teorias já deveriam estar se matando, eu acho. Deveria ser por agora, né? Ou em 42. Não, é por agora mesmo. A Finlândia rejeitou as demandas soviéticas. Então é agora que o pau quebra. Certo? Yep. É, bom. Acabei de falar, o negócio acontece. Beleza. Só vai. Vamos dar uma olhada aqui. 17 dias ainda. Quase a pontuação necessária pra gente descer aqui pra economia de guerra, galera. Vou ficar bem feliz quando a gente descer. Então agora, pera aí. Tá bom? Ok. Mais um dia, por favor? Ok. Thank you. Vamos descer pra cá. Vamos também trocar isso aqui. Tem várias coisas que a gente precisa. Isso aqui ainda é 346 dias. É muito tempo. Nós poderíamos tentar aumentar a produção aqui. Não é má ideia. Poderíamos descer aqui nas atilharias. Também não é má ideia. Agora tem muita coisa pra ficar. Sabe o que eu vou fazer? Hum... Talvez polícia militar não seja uma má ideia. Não. A gente vai pegar a atilharia nível 2, galera. Porque a atilharia é muito barato se fazer, tá? Nós sempre vamos ter alguma coisa no estoque ali. Vamos ver o que vai rolar. Cara, eu tava dando uma olhada aqui, né? Nosso líder, ele tem ataque anfíbio aqui agora. Aquilo ali é maravilhoso. Ah, bomba dele no litoral, assim, realmente não me interessa. Agora isso aqui, tá? 240 horas a mais de suprimento no ataque anfíbio. Cara, isso aqui é insano. Isso aqui é insano, insano, insano. Definitivamente a gente quer. E agora nosso exército com o infinito. Ok, galera. Terminamos o ajuste do ativo aqui na Nicarágua. E terminamos também nossos equipamentos. Eu vou continuar subindo aqui nos equipamentos. Tentar pegar o nível maior possível. Eu nem vou trocar a nossa fábrica aqui, não. Nossa fabricação, melhor dizendo. Eu vou deixar do jeito que tá. Até porque eu não tenho fábricas suficientes pra fazer isso. Cara, quantas fábricas militares você tem? Três fábricas, tá bom. Anexar esse lugar aqui já me ajuda um pouquinho. Cara, aqui tinha uma fábrica. Tem alguma coisa muito estranha acontecendo. Por que eu não tô ganhando essas fábricas? Aqui eu tenho uma. Aqui eu tenho duas. Aqui eu tenho quatro. Por que raios de motivo essas fábricas não estão aqui? Espera, galera. Um segundo. Ok, galera. Vamos lá. Vamos declarar nossa guerra aqui. A gente precisa ganhar isso aqui. E vamos ativar aqui o ataque anfíbio. E ativar o ataquezinho aqui. Coisas estão rolando. Então a guerra está acontecendo. Eu acho que a Nicarágua vai cair rapidinho. Porque novamente... Né? O Blitzkrieg acontece. Yes! Boa, Nicarágua. Tamo junto, meu querido. Passar bem. Adoro. Adoro. E são as melhores guerras. De longe. Mas disparado. Isso aqui sim é guerra. Isso aqui sim é guerra. Vamos ver. A gente ganha equipamento a cada guerra que a gente faz. Cara, assim, não era... Ah, obrigado. Eu estava achando estranho. Toma tudo aí. É nóis. Obrigado. Thank you very much. E é isso. Deixa eu organizar as coisas aqui rapidinho, galera. Agora, assim, por algum motivo, né? Eu perdi a fábrica. Cara, eu pensei que eu ia perder... A deficiência do bagulho aqui. Eu ia ficar muito triste se isso acontecesse. Ficou muito triste. Qual país grande você vai atacar primeiro? Cara, eu não sei. Eu não sei se eu vou vir para a América do Sul. Ou se eu vou vir para cá. Minima ideia. Eu adoraria que o México não entrasse nos aliados tão cedo. Porque o México é uma nação que tem muito manpower. E eu acho que o manpower dele me interessa. Mas eu acho que para eu pegar o manpower dele, primeiro eu preciso pegar o manpower da Colômbia. Então vai ser uma coisa, assim, exatamente fácil invadir a Colômbia. Talvez seja mais fácil, por exemplo, invadir a Venezuela primeiro. A gente invade a Venezuela primeiro e a partir da Venezuela invade a Colômbia. Eu acho que isso é um pouco mais fácil, eu diria. Mas... I don't know. I don't know. Talvez Venezuela, Colômbia, México, Estados Unidos. Sei lá. É a minha ideia. Live de sábado diferenciada? Maybe. Qual que é a proposta? Joga comigo com o Fábio. Tá doido, você vai bugar o jogo. O Fábio já avisou aí que o bug é infinito. Venezuela e Peru porque as capitais são costeiras. Só que... Isso aqui não me dá... O Equador poderia ser, entendeu? O Equador, ele me dá passagem para a Colômbia. Equador e Venezuela. Poderia fazer alguma coisa assim, né? Não creio que a gente precise de tanta unidade para derrubar o Equador. E ele me dá borda aqui com a Colômbia. Que faz a Colômbia ter que espalhar o exército deles. Então a invasão na Colômbia fica um pouco mais fácil. Mas, mesmo assim, ainda é desafiador. Não é fácil, não. Venezuela é hard de derrubar? É e não é, né? Depende. Eu me lembro que as vezes que eu... Tentei derrubar a Venezuela, eu derrubei até com certa facilidade. Só que eu acho que provavelmente eu tenha derrubado a Venezuela depois de derrubar a Colômbia. A Venezuela captula de pegar Caracas e aquela cidade costeira perto da Colômbia. Pega Macaibo e isso aqui ela já captula, é? Não precisa do resto, não? E aqui ainda tem cidade de Guaiana. Aqui, ó. Quantos pontos que ela é? Ah, é só um ponto. Essa aqui já vale cinco. E essa aqui vale um também. É, o Peru é o super Peru, né? Talvez uma das nações mais difíceis de se derrubar, meu. Brasil é uma opção. Só que o Brasil tem que estar um pouquinho mais forte, né? Pra derrubar. Mas sim, opção. Tem um milhão de manpower ali, né? Lindo. Ataca Cuba. Cara, eu posso até atacar Cuba. Mas é que Cuba não me traz grandes vantagens aqui. Praticamente nenhuma. Mas é que Cuba não me traz grandes vantagens. É, o México tem bastante manpower, né? Ele é um pouco mais fácil de derrubar. Só que eu acho que pra derrubar o México, eu preciso derrubar a Colômbia primeiro, sacou? Porque eu vou precisar do manpower colombiano pra conseguir derrubar o México. E daí usar o manpower dele. Aí depois dá pra vir pelo Brasil. Só que daí eu acho que já passou muito tempo, não sei. Galera, quer saber? Eu vou encerrar esse episódio aqui e a gente continua no próximo episódio. Deixa eu bolar as estratégias aqui com o pessoal da live. Mais pra vocês, vocês comigo. Aquele abraço do ar aqui. Até mais. Tchau, tchau.